Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pincolastés, Final Capítulo 3 A construção da gruta que deveria durar apenas oito semanas. Construir a gruta foi se prolongando cada vez mais até se tornar uma obra de um ano inteiro, com pequenos detalhes dídrios sendo feitos com amor e com uma quantidade cada vez maior de histórias sendo trocadas. Entre mim e o pedreiro. Ele começou a me chamar de mana. Foi fácil chamá-lo de meu irmão. Digamos apenas que embora a gruta por fim estivesse pronta em certo sentido, ela nem mesmo agora está terminada. Pois quem poderia jamais considerar que encerrou seus assuntos com Nossa Senhora? Podemos terminar nossa ligação com os costumes do mundo, com aqueles que querem nos diminuir, com aquelas substâncias que tentam roubar nossa alma, com relacionamentos e trabalhos que nos tornam menores em vez de nos expandirem. Mas por onde se começaria para conseguir terminar uma ligação com ela? Como se saberia quando se estava pronto? Quando atingimos idade suficiente para deixar de ser filhos de nossa mãe? Para não mais precisar de uma mãe abençoadora que imponha suas mãos protetoras sobre nossa vida? Nunca. Esta, portanto, tornou-se uma das mensagens mais claras de Guadalupe, la lupita, durante o período em que meu irmão e eu despejamos todas as nossas cicatrizes para criar as armações invisíveis para a gruta, para nossa vida. Embora pudéssemos tornar suas mensagens elaboradas ou defini-las com palavras de cem dólares, no final Guadalupe é a humilde mãe perfeita, que não incentiva seus filhos e filhas que foram derrotados a caminhar como fracotes neste mundo. Ele exige, sim, que os derrotados caminhem como guerreiros, que se dediquem a falar dela e por ela neste mundo. Ela pede que representem seu sagrado coração ao desdobrar as antigas virtudes da força e do abrigo, do protesto, do pôr do sol de pé, agir e criar obras em nome dela e em nome do Deus de amor que ela trouxe à Terra, e especialmente ao intervir em nome da bondade e da misericórdia. Não é por acaso que ela é chamada de La Conquista, a mãe dos conquistados, pois em particular ela derrama sua força para o interior de nós, que pelo menos uma vez na vida fomos profundamente desorientados e atordoados, gravemente abalados e puxados para baixo, dolorosamente invadidos e abandonados como mortos. Mesmo no meio de todas as nossas ataduras e ossos quebrados do Espírito, ela nos conclama a parar de pensar erroneamente que estamos sós em nossos desafios, quando na realidade ela sempre está conosco. Deveríamos sempre fugir para estar ao seu lado, sempre nos esconder sob seu ombro, sempre nos abrigar por baixo de seu manto inviolado, sempre ser conduzidos por sua sabedoria conquistada com tanta dificuldade, pois ela também suportou milagres, ameaças e sofrimentos em sua vida. Ela também perdeu tudo o que era precioso para sua alma no mundo escurecido dos tolos humanos, de suas falhas e fraquezas de espírito. E, no entanto, ela ainda se mantém de pé, radiante à luz, vaso transbordante de sabedoria, chamando-nos para que nos lembremos de que, para convocá-la, não é preciso fazer nada complexo. É preciso apenas chamá-la pelo nome de coração que todo ser humano traz marcado na própria alma antes de chegar à Terra. Aquela única palavra que cada um de nós sabia antes de conseguir alimentar-se, antes mesmo de aprender a andar. A primeiríssima palavra inscrita nos corações de toda a humanidade por todos os cantos do planeta. Mã, Mama, Mami, Madre, Mamo, Mami, Macuahine, Mage, Mafka, Moer, Mana Anja, Modair, Maman, Mat, Mer, Ucaa San, Mutter, Mor, Mari, Mutina, Matk, Mother, Mãe.